O Brasil que a gente quer, existe. Chega um momento que não adianta só você fazer a sua parte individualmente. Chega uma hora que você tem que parar e pensar no grupo. Eu não vou também entrar num partido onde eu vou ficar me traindo. Meus princípios, eu sou um cara de princípios, pô. O PR nos dá a liberdade de pensar e agir conforme as nossas próprias convicções. Isso é um diferencial que eu não vou encontrar em outros partidos.